Agora que nós vimos como que se calcula a energia potencial e a energia cinética para um robô manipulador com n graus de liberdade, vamos encontrar as equações do movimento por meio das equações de Orler-Lagrange. Nós já vimos que a energia cinética de um robô manipulador com n graus de liberdade é dada por essa expressão aqui, onde Q ponto é o vetor de velocidade nas juntas e d de Q é a matriz de inércia. Nós podemos reescrever isso aqui na forma deste somatório. Para tanto, fazemos o seguinte. Escrevemos essa matriz d de Q de maneira explícita em função dos seus coeficientes e lembrando que esse somatório aqui, na verdade, é um somatório duplo. Quando nós temos dois índices aqui, isso aqui é só um atalho para essa representação aqui. Então, o somatório em I e em J, na verdade, é o somatório em I e o somatório em J separados. Então, vamos abrir aquelas equações para mostrar que realmente elas são iguais. Aqui nós temos o vetor Q ponto transposto. Aqui nós temos a matriz D com os seus coeficientes mostrados explicitamente e aqui nós temos Q ponto. Então, fazendo a multiplicação desse vetor linha por esse vetor coluna, nós temos, então, este somatório. Porque nós estamos fazendo Q1 ponto vezes D1 mais Q2 pontos vezes D2, 1. Fazemos isso até o último elemento. Então, nós vamos ter mais Qn ponto vezes D1, 1. Então, nós observamos que, no caso dessa primeira coluna aqui, o segundo índice aqui não varia. Ele é igual a 1. E a gente tem que iterar ao longo do primeiro índice, que varia de 1 até N. Então, nós temos aqui somatório de igual a 1 até N de QI ponto D1. E como, então, o que muda aqui em cada um desses elementos, desse vetor aqui, nada mais é do que esse índice aqui, então, no caso da multiplicação desse vetor linha com esse vetor coluna, nós temos o somatório de I igual a 1 até N de QI ponto DIN. Porque a gente está iterando nesse primeiro índice aqui. E o segundo índice é constante I igual a N. Então, agora nós temos que fazer a multiplicação desse vetor por esse vetor aqui. Então, o que nós temos é este elemento vezes este primeiro elemento, mais o segundo elemento vezes o segundo elemento desse vetor, e assim sucessivamente até chegar no último termo, que a gente vai fazer mais isso daqui vezes isso daqui. Pois bem, nós temos, então, o somatório de J igual a 1 até N desses elementos aqui multiplicados pelos elementos desse vetor. Então, nós temos somatório de I igual a 1 até N de QI ponto DINJ, porque agora nós estamos iterando nesse segundo elemento aqui, vezes QI ponto. Como esse somatório aqui está iterando em relação a I, não em relação a J, então, esse termo aqui pode entrar para dentro do parênteses. Reordenando esses termos aqui, uma vez que são todos escalares, a gente pode mudar de ordem, então, nós temos DIJ QI ponto vezes QI ponto. Então, no final das contas, o efeito disso daqui é fazer o somatório, iterando em I, e depois o resultado a gente itera em J. Só que aqui a gente não precisa estabelecer os parênteses assim, não tem nenhum problema, porque, na verdade, os somatórios podem trocar de lugar aqui, que o resultado não muda. Ou seja, nós podemos iterar primeiro em J, e depois iterar em I, que o resultado é exatamente o mesmo. Agora que nós vimos que isso é igual a isso, podemos definir o lagrangiano como a energia cinética menos a energia potencial, onde a energia cinética é dada por isso daqui, e a energia potencial nós vamos chamar apenas de P de Q, porque nós sabemos que ela depende da configuração do robô. O nosso objetivo é achar as equações de Orla-Lagrange, que são dadas por essa expressão aqui, como já vimos anteriormente. E nós temos uma equação de Orla-Lagrange para cada uma das juntas, para cada um dos graus de liberdade. E aí o que nós vamos fazer, então, depois que acharmos essas N equações de Orla-Lagrange, vai ser agrupá-las e ter uma equação única, que tem aquele formato que nós vimos anteriormente, que, utilizando a notação do Spong aqui, já que ele chama matriz de inércia de D, seria DQ2 pontos mais CQ ponto mais G de Q igual a tal. Então, nós vamos chegar nessa equação aqui a partir das N equações de Orla-Lagrange. Vamos começar primeiro com essa parte aqui, onde nós temos que fazer a derivada parcial do Lagrangiano em relação à jésima velocidade, e depois que nós fizermos isso, nós temos que derivar o resultado em relação ao tempo. Como o Lagrangiano é dado por isso daqui, que, se nós observarmos, a energia cinética contém expressões relacionadas com a velocidade, mas a energia potencial, não. Então, quando nós fizermos a derivada parcial de L em relação à jésima velocidade, esse termo aqui desaparece, e o que precisamos fazer, então, é a derivada parcial de K em relação à jésima velocidade, que é o que nós vamos fazer agora, explorando, para tanto, a simetria da matriz de inércia. Tendo em mente essa simetria, nós sabemos que djk é igual a dkj, onde djk e dkj são elementos, são coeficientes lá da matriz de inércia. Então, como nós vamos fazer, primeiro, a derivada parcial da energia cinética em relação à késima velocidade, então, a gente vai fazer a derivada parcial em relação a esse somatório duplo aqui, que nós já vimos no slide anterior. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é expandir esse somatório aqui de dentro. Então, expandindo esse somatório, o que nós temos é essa expressão aqui. Então, nós temos di1qi ponto vezes q1 ponto. Vamos fazer isso. A késima variável é dik vezes qi ponto vezes qk ponto até o último elemento aqui, que é dinqi ponto qn ponto. Isso é importante, porque isso daqui nos permite mostrar explicitamente quais são os elementos que dependem de qk ponto, porque a derivada parcial está sendo feita em relação a kk ponto. Só que o somatório da soma nada mais é que a soma dos somatórios. Então, nós simplesmente fazemos a soma dos somatórios aqui. Além disso, como a derivada parcial é um operador linear, então, a derivada parcial da soma é a soma das derivadas parciais. Então, o que nós temos aqui é 1 meio. Agora, nós vamos fazer a derivada parcial de cada um desses somatórios aqui. E uma coisa que vocês têm que notar aqui nesses somatórios é que nós vamos iterar i de 1 até n, sendo que nós vamos ter apenas um único elemento nesse somatório aqui que vai ter o índice k. Todos os outros vão ser elementos que não contêm k. e, portanto, nós vamos ter que a derivada parcial desses elementos que não contêm k é exatamente igual a zero. Então, isso acontece para todos os elementos aqui. Só que esse daqui, esse somatório que nós já temos aqui, vocês podem notar que todos os elementos contêm k. Porque a gente tem a multiplicação aqui, a gente está iterando de i igual a 1 até n de d e k. Então, a gente está iterando em i. Então, esse i aqui muda, mas a gente sempre está multiplicando por qk ponto. Então, o qk ponto aparece em todos os elementos desse somatório, diferentemente dos outros somatórios em que apenas um único elemento tem qk ponto. Além disso, vai ter uma situação aqui em que, na hora que nós iterarmos, nós vamos ter um elemento que tem qk ponto duas vezes, porque o i vai se tornar k em algum momento desse somatório aqui. com isso em mente, quando nós tivermos i exatamente igual a k, nós vamos ter, então, di1 vezes qk ponto vezes q1 ponto. Fazendo a derivada em relação a qk ponto, então, nós vamos ter, justamente, dk1 vezes q1 ponto. e isso vai valer para todos os elementos desse somatório aqui, dessa soma aqui, exceto para esse daqui, uma vez que qk ponto aparece em todos os elementos do somatório, né? Então, por exemplo, este último elemento aqui, quando i é exatamente igual a k, vai ter um termo onde nós temos dkn vezes qk ponto vezes qn ponto. E aí, nesse caso, o que nós temos é que a derivada parcial disso daqui em relação a qk ponto faz com que isso daqui, qk ponto, desapareça, vai ser igual a 1, vezes esse termo aqui. Então, o que sobra é justamente isso daqui. E todos os outros elementos desse somatório aqui não contém qk ponto. E, portanto, quando fizermos a derivada parcial em relação a qk ponto, eles vão ser zerados. Então, o que sobra é só isso daqui mesmo. Agora, este termo aqui, que contém explicitamente qk ponto, é um termo especial, porque o que nós vamos ter é que todos os elementos do somatório contém qk ponto. Além disso, quando fizermos a interação de igual a 1 até n, então, nós vamos ter n menos 1 elementos, que só tem um elemento qk ponto, mas vai ter um elemento, que é justamente quando i é exatamente igual a k, que vai ter qk ponto ao quadrado. Para ver isso, basta expandirmos esse somatório aqui. Então, o que nós vamos iterar é nessa variável i aqui. Então, nós temos d1k, q1 ponto, qk ponto. Vamos fazer isso até i igual a k menos 1. Aí, quando chegarmos aqui para i igual a k, temos dkk vezes qk ponto, vezes qk ponto. Aí, a partir daí, nós vamos ter k mais 1. Então, vamos ter dk mais 1 k, qk mais 1 ponto e qk ponto. Vamos fazer isso até a última variável, ou seja, dnk vezes qk ponto, vezes qk ponto. Então, quando fizermos a derivada parcial desse somatório aqui em relação a qk ponto, então, qk ponto aqui vai desaparecer. Então, nós vamos ter um somatório aqui para i igual a 1 até k menos 1 de dk qk ponto. Aí, aqui, nós temos dkk vezes qk ponto ao quadrado. Então, a derivada parcial disso aqui nos dá duas vezes dkk qk ponto. E, a partir daqui, daqui até o final, nós vamos ter d igual a k mais 1 até n de dk vezes q ponto. E, claro, isso que nós fizemos é só para esse somatório aqui. Então, nós fizemos isso só para esse somatório. Os outros elementos, que são aqueles que nós vimos anteriormente, depois de fazer a derivada parcial em relação a qk ponto, nos dá isso daqui. Daí, como esse termo aqui nada mais é do que dkk qk ponto mais dkk qk ponto, nós podemos, então, pegar esse somatório mais esse somatório mais um desses termos aqui e, claramente, isso nada mais é que o somatório de j igual a 1 até n de dkj qj ponto. E, também, quando nós pegamos todos os outros termos aqui e todos os outros termos aqui depois desse somatório e somamos com isso daqui, a gente tem também esse somatório aqui, j igual a 1 até k de dkj qj ponto. ou seja, nós temos duas vezes esse somatório. Uma vez é pegando esses dois somatórios aqui mais esse termo aqui e o outro somatório que é idêntico a esse daqui é quando nós pegamos o restante dos termos aqui e mais esse outro termo aqui. Como nós estamos fazendo isso daqui e multiplicando por meio, então nós obtemos que a derivada parcial do Lagrangiano em relação a k-esma velocidade generalizada nos dá apenas esse somatório aqui. O somatório de dkj vezes qj ponto onde nós estamos iterando j igual a 1 até n. Sendo assim, agora nós derivamos essa expressão aqui em relação ao tempo e explorando o fato que a derivada é um operador linear então ela entra no somatório ou seja derivada do somatório é o somatório das derivadas. Então quando ela entra aqui no somatório nós temos que utilizar a regra do produto. Então vamos fazer dkj vezes qj dois pontos mais aí agora nós temos que fazer a derivada de dkj vezes qj ponto porque dkj depende de q e q varia com o tempo. Então dkj não sendo constante nós temos que fazer essa derivada explicitamente. Então fazendo a derivada de dkj em relação ao tempo sendo que dkj depende de q então nós fazemos a derivada parcial de dkj em relação a q sendo que um vetor então isso aqui nos dá naturalmente o gradiente transposto vezes o vetor q ponto. Então sendo isso aqui o gradiente transposto nós temos um vetor onde o primeiro elemento é a derivada parcial de dkj em relação a q1 o segundo elemento é essa derivada parcial em relação a q2 e fazemos isso consecutivamente até chegar no último elemento que é a derivada parcial de kj em relação a qn multiplicado por esse vetor aqui. então fazendo a multiplicação desse vetor linha com esse vetor coluna nós temos um somatório de i igual a 1 até n da derivada parcial de dkj em relação a qi vezes qi ponto. Então ao substituirmos essa expressão aqui nessa expressão nós vamos ter que incluir novamente um outro somatório. Então isso aqui é um somatório duplo evidentemente porque nós estamos iterando em i e em j e o que nós temos aqui então é essa derivada parcial vezes qi ponto que nós inserimos aqui vezes o qj ponto que nós trouxemos aqui. Isso nos dá então a derivada no tempo dessa derivada parcial do Lagrangiano em relação a késima velocidade generalizada. Então agora recapitulando nós temos aqui nesse quadrado verde nós temos a expressão completa do Lagrangiano que nós derivamos até agora nós queremos encontrar essa expressão aqui para tanto nós resolvemos essa primeira parte esse primeiro termo então esse primeiro termo é exatamente igual a isso aqui e agora nós temos que resolver essa segunda parte ou seja achar a derivada parcial do Lagrangiano em relação a j esma coordenada generalizada. Bom esse aqui é o nosso mnemônico então eu acabei falando em relação a j esma coordenada generalizada mas como aqui nós estamos fazendo em relação a caésima coordenada generalizada é só uma questão de nomenclatura de índice então o que nós vamos fazer aqui é utilizar a derivada parcial de L em relação a caésima coordenada generalizada notem que na expressão do Lagrangiano claramente aqui nós temos QK mas nós temos QK aqui dentro também porque DIJ depende de Q e portanto dentro de Q tem QK então quando fazemos a derivada parcial de L em relação a Q nós temos meio desse somatório duplo aqui que tera em IJ da derivada parcial de IJ em relação a QK vezes QI ponto QJ ponto menos a derivada parcial de P em relação a QK dessa maneira nós podemos escrever as equações de Orley-Lagrange da seguinte maneira então isso daqui é o nosso primeiro termo que nós vamos colocar aqui menos essa outra derivada parcial que é isso daqui só que claro como aqui nós temos dois somatórios que teram em I e J e nós temos esses termos comuns aqui QI ponto QJ ponto nesse somatório e nesse somatório então aqui nós só estamos agrupando tudo aqui então a gente pegou esse termo e trouxe pra cá esse termo vem pra cá esse termo vem pra cá mas explorando a similaridade desses elementos aqui então tem esses elementos nos dois somatórios e eles estão interando nas mesmas variáveis então a gente pode ter um somatório único aqui e aí como nós estamos fazendo menos essa derivada parcial aqui em relação a QJ então naturalmente esse sinal aqui é negativo por isso que a gente tem menos aqui e como nós temos menos com menos então nós temos mais derivada parcial de P em relação a QK então essa é a equação completa de Ory-Lagrange do nosso robô na verdade pra uma junto desse robô pra um grau de liberdade então no final das contas nós temos N equações desse tipo aqui só que nós podemos melhorar essa equação aqui ainda mais a primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar que isso daqui é igual a isso daqui porque a gente vai utilizar esse resultado pra melhorar a nossa solução como nós queremos mostrar que isso daqui é equivalente ou seja essa expressão é igual a essa daqui vamos mostrar que essa daqui é equivalente a essa daqui no final das contas como que a gente vai fazer isso como a gente tem o somatório da soma aqui então a gente tem a soma dos somatórios então a gente tem meio desse somatório duplo desse primeiro termo vezes QI ponto que é J ponto mais meio desse somatório duplo desse termo aqui vezes QI ponto que é J ponto então aqui agora esse termo continua aqui agora nesse termo aqui o que nós vamos fazer nada mais é do que inverter a ordem do somatório então a gente sabe que o somatório duplo aqui a gente pode iterar primeiro em I depois em J mas a gente pode iterar primeiro em J depois em I não interessa então a gente pode inverter a ordem dos somatórios e além disso como QI ponto vezes QJ ponto é igual a QJ ponto QI ponto então a gente também troca de lugar essas duas variáveis aqui aqui eu marquei para vocês o seguinte os índices J I em verde e em azul e por que? porque agora esse termo novamente vem para cá e aqui eu simplesmente vou fazer uma mudança do nome dos índices então tudo que é J eu vou chamar de I e tudo que é I eu vou chamar de J então J está em azul aqui vai virar I em azul aqui embaixo e I que está em verde aqui em cima nós vamos chamar de J que está em verde aqui embaixo então isso daqui também deveria ser verde o que felizmente graças à mágica da edição de vídeo faz com que isso fique verde pois bem então fazendo esse reordenamento dos somatórios e simplesmente trocando os índices fazendo renomeação de índices a gente vê agora claramente que nós temos duas expressões idênticas então como a gente tem duas expressões idênticas nós podemos somá-las e portanto nós vamos ter apenas isso daqui agora que nós estabelecemos essa igualdade nós vamos melhorar esse termo aqui então esse termo trazemos aqui para baixo para trabalharmos com ele então nós temos isso daqui e nós observamos o seguinte que o termo que nós podemos substituir aqui é esse daqui de dentro em que nós vamos pegar agora e vamos substituir por meio disso daqui porque afinal de contas o que nós estamos fazendo é trabalhando com somatórios que terão nas mesmas variáveis i e j e nós temos qi ponto qj ponto aqui então como nós temos essa expressão que nós vamos explorar é aquela ideia de somatório da soma é a soma dos somatórios e aí então ao jogarmos isso daqui aqui dentro nós temos meio disso daqui aqui a gente está multiplicando por menos meio então como nós isolamos o meio aqui nós só temos menos aqui multiplicado por qi ponto qj ponto isso tudo aqui meio essa expressão entre chaves aqui nós vamos chamar de c i j k que são chamados símbolos de cristófilo e por último definindo esse termo aqui como gk nós reescrevemos as equações de orio lagrange como isso daqui tá onde aqui nós temos esse termo aqui nós temos esse somatório duplo mas onde nós fizemos aquelas manipulações para que apareçam explicitamente os símbolos de cristófilo e aqui nessa derivada parcial nós temos gk de q isso tudo igual a tal k nós temos n equações desse tipo aqui onde cada uma delas é uma equação de orio lagrange e nós podemos manipulá-las de tal maneira encontrar aquela equação canônica que eu mencionei anteriormente e nós vamos fazer isso no próximo slide mas antes só chamar a atenção aqui para os termos dessa parte aqui isso daqui tem elementos que dependem disso daqui ou seja que são termos quadráticos essas componentes são as chamadas componentes centrífugas e todos os outros elementos onde i e j são diferentes são chamados termos de corioles tem um vídeo que vai mostrar muito bem o efeito dessas coisas aqui observem o seguinte aqui nós temos duas pessoas conversando amigavelmente e agora essa senhora vai jogar a bola para a pessoa ora o que está acontecendo o que acontece aqui é que quando ela joga a bola a bola não vai em linha reta ela faz uma curva isso é o efeito da aceleração de corioles o que acontece aqui para quem deve estar se imaginando é que na verdade eles não estão no sistema de coordenadas estacionário olha só quando ele joga uma bolinha ela faz curva e por que? porque no final das contas esse lugar onde eles estão está girando como vocês podem ver aqui então do ponto de vista de quem está nesse sistema de coordenadas girante a impressão é que as coisas deveriam ir em linha reta só que como o sistema está girando devido a natureza inercial do movimento dos objetos então o que acontece é que eles se movem em linha reta cada um desses objetos seja a água que foi atirada seja a bolinha que foi jogada seja esse pêndulo só que movem em linha reta para quem está no sistema de coordenadas estacionário para quem está vendo de fora para quem está vendo de dentro devido a rotação desse sistema de coordenadas no qual todo mundo está inserido então o que se vê é um movimento curvo para ver melhor o que estava acontecendo ali vamos considerar então duas pessoas que estão aqui dentro de um círculo que pode ou não girar quando nós estamos analisando esse disco sem que ele gire ou seja que esse sistema de coordenadas que está aqui dentro dele esteja estacionário em relação a esse que está de fora não tem giro nenhum se uma pessoa joga uma bolinha aqui o que a outra pessoa vai ver é esse movimento em linha reta como era de se esperar só que no caso que esse disco gira aqui digamos no sentido horário para quem está olhando de cima então para um observador que está de fora desse disco ou seja que não está girando com ele está estacionário em relação a esse sistema de referências que eu mostrei para vocês essa bola vai continuar tendo uma trajetória retilínea como era de se esperar pelas leis de Newton só que para quem está aqui dentro desse disco cujo sistema de coordenadas rigidamente acoplado a ele gira em relação a esse sistema aqui ou seja se nessa situação o sistema de coordenadas está assim então depois que o disco girou nesse instante de tempo que a gente está olhando aqui o sistema de coordenadas está assim rotacionado em relação ao inercial o que vai acontecer é que para essa pessoa que esperaria um movimento retilíneo o que vai acontecer é que vai parecer que essa bolinha está fazendo uma curva porque na medida em que ela vai girando essa bolinha vai avançando aqui de tal maneira que este ângulo entre o que a pessoa espera nesse determinado instante de tempo e a trajetória que a bolinha está fazendo só vai aumentando então depois de um tempo essa bolinha vai estar lá na frente só que a pessoa vai estar aqui por exemplo então o que a gente vai ver é um ângulo que está aumentando com o tempo então quanto mais rápido a pessoa estiver girando aqui mais rápido vai parecer que essa bolinha está indo para a esquerda isso não só tem efeitos práticos como vocês estão vendo aqui para quem está dentro do sistema que gira realmente a bolinha parece que não está andando em linha reta mas esse fenômeno acontece também em eventos climáticos então por exemplo se existe uma diferença de pressão atmosférica entre o hemisfério norte e o hemisfério sul existe um fluxo de ar que tende a ir do hemisfério norte para o hemisfério sul só que como a terra gira logo do ponto de vista para alguém que está na superfície da terra ao invés de sentir uma brisa que vem de norte para sul devido a esse movimento da terra o que vai acontecer é um fenômeno parecido com esse que nós vimos aqui então a pessoa começa a sentir um vento lateral mesmo que do ponto de vista de alguém que esteja olhando de fora da terra num sistema de coordenadas inercial ela veja um fluxo de vento que vai de cima para baixo no movimento retilíneo só que para quem está no sistema girante que é o caso da terra vai sentir essa componente relacionada com o giro da terra e portanto ver essa curva acontecendo e então o vento bate lateralmente já as acelerações centrífugas são similares a esse fenômeno aqui basicamente é o fenômeno que a gente vê na máquina de lavar roupas quando a gente coloca no modo de centrífuga outro exemplo clássico é o exemplo do carro então imaginem que tenha duas pessoas aqui dirigindo e o motorista passa uma guinada bem abrupta para a esquerda de tal maneira que a trajetória do carro que antes estava em linha reta passa a ser para a esquerda por exemplo o que vai acontecer é que um corpo inercial como o dessa pessoa que está aqui tem a tendência de continuar em linha reta só que ao tentar ir em linha reta o que vai acontecer em determinado momento como a pessoa está dentro do carro e ela está sentindo o efeito de reação do carro nela e o efeito que ela vai sentir se por exemplo essa cor for muito abrupta é uma força lateral aqui na porta por quê? porque o corpo dela quer ir para frente mas o carro está indo para a esquerda então a combinação das duas coisas é justamente o sentimento de uma força como se essa força estivesse sendo aplicada na lateral da pessoa mas essa é a força que impede com que essa pessoa continue em linha reta o efeito dela só aparece não porque essa força existe de verdade mas porque é o efeito do movimento inercial da pessoa combinado com um sistema de coordenadas girante um sistema de coordenadas que está grudado aqui no carro e girando em relação a um sistema de coordenadas inercial aqui de fora com isso agora que vocês sabem todos os efeitos dinâmicos num robô que são expressos por meio da equação de óleo e lagrange para cada uma das juntas o que nós vamos fazer é combiná-las para escrevê-las na forma matricial então para sair daqui e chegar nessa forma matricial para a matriz d a gente não precisa necessariamente fazer inspeção aqui porque a gente já sabe que isso sai lá da derivação da energia cinética então é aquele somatório daquelas matrizes jacobianas transpostas vezes alguns termos vezes a matriz jacobiana e por aí vai que nós vimos lá no comecinho dos vídeos mas se nós quisermos fazer por inspeção podemos também porque isso daqui nada mais é que a multiplicação de um vetor linha para um vetor coluna então esse somatório pode ser escrito como dk1 até dkn que multiplica o vetor q2 pontos que aí a gente aqui vai ter q1 2 pontos até qn 2 pontos fazendo essa multiplicação nós encontramos esse termo aqui de volta ou seja então isso daqui nada mais é que a késima linha dessa matriz a gente poderia fazer isso daqui além disso nós temos que cada termo da matriz de Coriolis é dado por isso daqui então o elemento que está na késima linha jésima coluna nada mais é do que isso daqui onde os termos aqui c e jk são os símbolos de Cristóforo que nós vimos lá anteriormente então por isso a gente acha a matriz de Coriolis dessas ervações centrífugas e o vetor gravitacional é simplesmente dado pelo empilhamento dos vetores g1 de q até gn de q onde cada um g e de q é a derivada da energia potencial derivada parcial da energia potencial em relação ao késimo elemento isso daqui então nada mais é que gk claro para robôs bem simples a gente pode fazer muitas vezes por inspeção então um robô com dois graus de liberdade por exemplo nós temos apenas duas equações de óleo lagrange como nós sabemos que as equações de óleo lagrange quando combinadas para virar essa equação canônica ela sempre vai ter uma matriz d multiplicando q2 pontos a matriz c multiplicando q pontos um vetor aqui que não multiplica nem velocidades nem acelerações estudo igual aos torques então a gente pode resolver as equações de óleo lagrange normalmente e rearranjar os termos para que eles fiquem nesse formato aqui o que eu mostrei aqui para vocês é só um jeito sistemático de fazer as coisas de como achar a matriz c de como achar a matriz g e como achar a matriz d lembrando que eu particularmente prefiro achar a matriz d não fazendo por inspeção nas equações de óleo lagrange eu prefiro por meio dessa expressão aqui onde d de q nada mais é do que esse somatório aqui dessa matriz porque essa informação a gente já tem do modelo cinemático diferencial direto então é super tranquilo de fazer essa operação aqui então agora que eu passei todo esse ferramental teórico para vocês para a parte de modelagem depois que vocês capturarem os conceitos passam bastante exercícios de modelagem partindo de robôs mais simples até robôs um pouco mais complexos e não necessariamente um robô mais complexo porque ele tem um maior número de graus de liberdade com certeza quando a gente aumenta o número de graus de liberdade do ponto de vista mecânico ou seja de trabalho braçal realmente fica muito mais complicado mas não é isso que eu chamo de robô mais complicado não então peguem diferentes robôs peguem robôs por exemplo com dois, três graus de liberdade mas combinação de juntas rotativas com juntas prismáticas combinações de topologias diferentes de arranjos geométricos diferentes de tal maneira a vocês irem pegando a intuição da coisa também então agora não tem segredo é fazer bastante exercícios e isso tem bastante tanto no livro do Spong que é o nosso livro texto principal quanto no livro do Siciliano que é a nossa bibliografia complementar